Oi gente, tá começando mais um podcast do Ateli Girls, a gente tá ao vivo em facebook.com.br Rede Atlântida, também em facebook.com.br Ateli Girls Oficial, certo? E já tem foto também lá no arroba Ateli Girls Oficial, você pode interagir com a gente pelo Instagram e também pelo Facebook, lembrando que pra quem perdeu ao vivo, os vídeos estão todos lá no nosso Facebook da Rede Atlântida e do Ateli Girls, certo? E às 21 horas em atlantida.com.br e aplicativo, você ouve este podcast não mais ao vivo, certo? Pra começar, lembrando que o podcast do Ateli Girls é um oferecimento da InBeauty Beleza Vem de Dentro. E eu sou a Juju Macena. Não, eu sou a Juju Macena. Não, eu sou a Juju Macena. Não, tu é a Bárbara Sacomori. Tudo bem, Bárbara Sacomori? Não, eu tô com machucada na boca que tá me impossibilitando de trabalhar, por exemplo. Tá te impossibilitando de quê? Trabalhar. Passa pro próximo. Carolina Sanches, tudo bem? Olá, meninas, tudo bom? Olha só, a Carol já já não tá com problema pra trabalhar. Ela tá animada, sete. É que eu não sou estagiária. É verdade, tu olha o tempo. Parem de brigar. Isso é amor. A gente teve que botar uma pra cada lado pra não dar briga, pra não se pegar nem no pau. Isso não é amor. É um namoro abusivo. É, eu tive que entrar no meio dessa história. Hoje a gente teve um Ateli Talks aqui na Ateli House bem legal, bem interessante, sobre outubro rosa, né? Sim. E a gente falou sobre prevenção do câncer de mama. A gente trouxe também meninas que já passaram ou estão passando pelo tratamento de câncer de mama. E lá no arroba Telegirls Oficial, assim como no arroba rede underline Atlântida, certo? Que é o nosso Instagram. Exatamente. Você vê um pouquinho do que rolou hoje aqui na Ateli House, certo? Tem vários stories mostrando o papo das meninas e tentando, né, ilustrar um pouco mais o que é doença pra todo mundo. Exatamente. É uma doença que vem com vários tabus, né? Exato. Sabe o que eu achei, assim, foi muito legal exatamente essa visão que as meninas que estão passando pelo tratamento e já passaram pelo tratamento trouxeram pra gente, né? Falando de como é uma doença que tem tabu e como as pessoas não sabem se comportar com alguém, né? Não sabem lidar. Não só quem está com a doença, mas as pessoas ao redor têm uma dificuldade muito grande. É que ainda existe essa ideia que quem tem câncer já tem uma sentença de morte. Exatamente. É. É exatamente isso que elas fizeram, né? Exato. Parece que tu acabou de assinar uma sentença de morte. E eu gostei muito da fala da Anissa, eu confesso que eu totalmente leiga no assunto, eu não sabia que alguém poderia conviver com a doença por... Ela tá há cinco anos na metástase do câncer de mama, né? Eu nunca imaginei que isso fosse ser possível, assim, bem legal essa experiência e ouvir ela falar. E a Anissa, que é uma das participantes, ela trouxe pra gente uma realidade de quem tá, como a Carol disse, há cinco anos tratando a doença. Mas, assim, ela tem um Instagram. Tá lá na Telegirls e a gente botou as redes das meninas dela lá no blog. Tem lá escrito. Exatamente. Lá no ateligirls.com.br. E ela trouxe uma realidade, assim, de mostrar pras meninas que estão passando por isso. Porque é diferente eu, que não tenho a doença, nunca tive falar sobre isso. Mas quando tu ouve alguém que tá passando pelo que tu já passou, ou que, né, ou melhor, eu falei o contrário, que... Já passou pelo que tu tá passando. Ah, muito obrigada. Eu travei de uma forma, assim, ó, inexplicável. Exatamente. É mais fácil de tu entender, né? A pessoa te entende, enfim. Foi bem legal e elas falaram muito sobre o depois, né? Depois que tu passa pela cirurgia, existem vários tipos de tratamentos diferentes. Não quer dizer... É, o que elas falaram é que varia de caso a caso, né? Isso aí. Um caso vai exigir que tu faça cirurgia, que tu retire toda a mama, que tu faça só químio, que vai de pessoa pra pessoa, de doença pra doença. Isso tem que ser analisado junto com um médico, né? Um especialista na área. Porque, de fato, assim, quando tu pensa em câncer, eu acho que, assim, uma das primeiras coisas que as pessoas pensam antes de pensar que assinou uma sentença de morte, é eu vou ficar sem cabelo. Sim. A mulher tem principalmente muito... Porque o cabelo, pra gente, assim como os seios, né? São... É muito importante, assim. É difícil uma mulher... É culturalmente muito importante. Exatamente. A gente tá acostumada... Até porque, assim, mais do que isso, sabe? Quando tu perde a mama, tu tá acostumada a ver aquilo... É como tu perder um membro, né? É uma mudança no teu corpo muito radical. Exatamente. Que tu não queria. É diferente de tu colocar silicone, por exemplo. Sim. E elas falaram isso, inclusive, sobre o que tu pode fazer depois do tratamento, os tipos de cirurgia que tem pra reconstituir o peito. Qual era o nome da cirurgia difícil? Com o nome difícil? Bah, que ela foi colocada. Agora eu não lembro. É a da Angelina? É a da Angelina Juli. É a da Angelina Juli. Isso que eu ia dizer. Pode mudar o nome pra Angelina Juli? Não, é que tinha uma outra palavra antes da mastectomia. Mastectomia é retirada do peito, mas é um AD, porque o que consiste? Consiste em tu tirar praticamente todo o tecido da glândula mamária e deixar a pele e o mamilo. Que foi o que a Angelina Juli fez. Que daí, no caso, reduz em 90% a chance, mas claro, o que elas falaram, né? Não é... A Angelina tinha um quadro que ela precisava fazer. Não é tipo assim, ah, tudo bem, agora eu não quero mais. Todos vão fazer também. Vou tirar. Não é assim. E mantém o mamilo, mantém a aparência, né? Só é como se tu mudasse só... É não. É como se não. É como se tu mudasse só o preenchimento, né? Do peito. Retira o que, né? O que pode vir a dar problemas. Exato. E coloca um silicone ali com a capa da pele, né? O mamilo. Exatamente. Lá no Facebook, o pessoal pode falar da onde está nos ouvindo, pode mandar recados, pode comentar sobre o assunto. Quem é que disse? A Chester Santos falou, nunca pode ser demais falar da doença e da prevenção. É verdade. É bem isso. E uma das meninas falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é, não é porque... Não é porque não. Quanto mais a gente falar sobre a doença e sobre a prevenção, mais a gente vai conseguir quebrar o tabu. Sim. Né? Do medo de tudo, de evitar falar sobre o assunto, que inclusive é uma coisa que uma das meninas trouxe, uma das meninas que já passou pelo tratamento do câncer, a Aldria, né? Que ela falou que ela sentiu com o autoexame um carocinho e ela fugiu, né? Tipo, ela disse, ah, não, não foi isso. Ela ficou com medo de ver o que era, né? Exatamente. Só que no fim das contas a coisa estava bem no início e ela teve um tratamento bem mais sutil do que outras mulheres costumam ter, né? É que na realidade, qualquer negação em relação a qualquer doença é pior, né? Tem muita gente que tem medo de ir em médico, vai descobrir coisa. É, se eu for em médico... Exatamente. É mais do que necessário tu descobrir pra daí vir a ter um tratamento e conseguir se curar, enfim, ter de fato um final que tu gostaria que acontecesse, né? Exatamente. E elas falaram muito sobre... Final, digo, do tratamento, né? Da história do caso. Sobre um pensamento positivo, sobre tu não deixar de viver, né? É, eu achei muito bonita a fala da Anice sobre não deixar de viver, sabe? Tu tá passando por um tratamento, é difícil, é complicado, mas tu não parar de viver achando que a tua vida acabou de fato, né? E sobre a percepção das pessoas, eu acho que quantas vezes tu conhece alguém que tá passando por isso e tu trata a pessoa como se ela estivesse, de fato, morrendo. Sim. Né? Eu acho que é muito por ignorância das pessoas, às vezes, de tu não saber como reagir, né? É o tabu que a gente começou a dizer, né? Exatamente. As pessoas, elas ainda acreditam que o câncer é uma doença que... Não tem jeito. Que te limita, que, né, te encaminha direto, enfim... Pra morte. Pra história de morte, né? Seguiria ser drástica, mas já sendo, é o que pensam, né? Sim. É isso mesmo. É bem isso. E isso foi muito legal, o papo com as gurias aqui. Eu achei muito interessante a... Como é que era o nome da... Que fazia... A Fernanda. Fernanda. Fazia micropigmentação, né? Que coisa incrível. É. Eu já tinha visto muito de fazerem tatuagens. Sim. Mas, pelo... Pra tapar a cicatriz. É, pra tapar a cicatriz, pra deixar algo mais lírico, até mesmo, a cicatriz. Sim, sim. Normalmente, as mulheres fazem flores ao redor da mama. Isso, isso. Deixam algo, tipo, ah, passei por uma luta e aqui tá minha marca, né? Revigorando isso. Mas, muito legal isso, que ela reconstrói, por a micropigmentação, o mamilo, né? Exatamente. Muito interessante. E eu vi fotos do trabalho dela. Procurei o perfil, é arroba mamasolidária. Eu não vi as fotos. No Instagram. Sério, eu não sei se tem. Ela falou que tá um pouco desatualizado, mas deve ter o perfil pessoal dela lá. A Fernanda... Eu não lembro o sobrenome da Fernanda agora. O binote, com dois T's no final. Isso aí. E o mamasolidária também. O mamasolidária é boa. E daí, a gente falou também da Nisse, né? É arroba Nisse K1, underline em construção. Boa. Aí ela disse que até o em construção tem significado. Mas eu fiquei curiosa pra saber, né? Ela não deu muito a vista sobre isso. Ela compartilha bastante da história dela. É bem legal mesmo o perfil das meninas. Olha só. Com a gente aqui no Facebook, na nossa live, o Alessandro Farias tá em Santa Catarina. A Amanda Capelati tá assistindo de Paris e me mandou um beijo. Gretina, né? Ai, parisiense. Achei chique. A Victoria Corsini e Juju vem pro Oktoberfest. A gente precisa ir. Gente, a gente tem que fazer um plano comercial. Nós três no Oktober. Nossa, ia ser. Vai, gente. Eu queria muito desfilar no carro, que tem desfile tradicional, né? Olha o que a Juliana tá pensando. Tem desfile tradicional. É que os guris do PB fizeram isso, mano. Tem um desfile com trajes tradicionais no Oktober. De alemã? De alemã, ótimo. Eu salvou se eu estiver bêbada. Com cuca e linguiça, assim? Sim, por favor. Ai, eu queria muito. Um copão de chope. Eu posso ir de frites, pode ir de frida e a barora vai de linguiça. Porque de linguiça tu não vai, né, querida? Exatamente. Eu tô bem arrumada. Ai, meu Deus do céu. Obrigada por pegar a piada. Ó, Daniel Ferreira com a gente. Denis Russo é o branco na Iberti de Sertão Santana. Onde é que fica Sertão Santana? No Sertão. No Sertão. Ai, boa pergunta. Denis, fala pra gente. Eu acho que é mais pro centro do estado, pode ser? É mais pro sertão do estado. Ó, o Thiago tá dando aqui o site, que é mamassolidaria.com. Ó, e o Leonardo Costa falou que eles vão fazer um carro do Ateli Girls lá em Bumenau. Vamos lá, vamos lá. É sério? Como é? Em outubro. Já tá acontecendo? Em outubro. Será que ainda dá tempo? Não, eu acho que deve ser na segunda quinzena. Me corrijam, gente de Bumenau. Ainda dá tempo de pensar nesse plano comercial. Nossa, o Teu. O Richard falou... Na verdade, eu sou a linguiça, né, desse trio. Meu Deus, eu não sei porque uma pessoa fala isso. Ele falou, não. Essa frase é muito ruim. Por que seria linguiça? Porque ele falou assim, ó, se fizerem, vou estar lá, linda juju de linguiça. Óbvio que eu sou linguiça, porque nenhuma de vocês gosta, né? Você sou frita e frita. Ah, dá licença, eu nasci bissexual. Me respeita, nasci abençoada. Ela vai ficar me agarrando a noite inteira daí. Não vai dar certo. É verdade. Eu e a Carol, ela vai ficar um pouquinho encada. Vai dar bom. Deixa eu ver. O Alessandro Farias disse que... Ele é técnico em enfermagem. Hoje ele não trabalha mais na área, mas no breve período em que ele atuou, né, nessa área, ele presenciou várias situações, só que não acabou o comentário dele agora que eu vi. Cortou. Ó, o Denis falou que Sertão Santana é 80 quilômetros de Porto Alegre, é bem pertinho. No Sertão? Ah, é perto. Pois é. É super no Sertão, Bárbara. É super no Sertão. Lá no Sertão. Isso. O Edenilson tá em Xancherê, Santa Catarina. Ó, e a Victoria falou que o Oktober já começou. Putz, a gente vai ter que correr. Será que vai descer alto? Vamos sair daqui e ir direto. Ah, vamos sair daqui e ir direto? Felipe! Vamos progredir a próxima semana. Ah, pô isso aí. Ah, a Larissa Best falou que o programa tá top hoje. O programa sempre é top, Larissa. É verdade. É verdade. É verdade. Ai, gente, mas a Victoria falou que só não sabe quando termina. Deve ser até o final do mês, né? Já foram em algum Oktober? Não, eu queria muito ir. Nunca foi. Eu nunca fui. Sério? Eu sempre quis ir. Vocês nunca foram? Nunca fui. Não, nenhuma das duas? Nada, nem pra visitar. Nem o Ariel. O Ariel tá aqui operando as câmeras. Tá, desligado os microfones. Você vai ter que ir lá. Mas ele falou que nunca foi. Nunca foi. É, tá. Gente, sério? Nunca foi, mas tô aceitando convites aí. Tá aceitando convites? Vem filhar. De repente, o Ariel pode... A gente pode fechar uma perua e vai todo mundo. Uma perua. Se for perua, então vai ser a Bárbara dirigindo. Ai, eu amei. Mas eu já fui na Oktober de Santa Cruz. Ah, e é muito, muito, tipo, loucura? Muito, muito loucura. Olha a cara dela. É que aí que tá... Eu tenho um pouquinho de medo, eu confesso. Eu era adolescente. Adolescente não, né? Jovem. Solteira? Solteira. Meu Deus. Jovem, solteira, né? Foi indo um ônibus com os amigos. Na época... Ai, gente, sou muito velha. Porque na época eu fui no show da... Tinha show, não era nem da Cláudia Leite, era do Babá do Novo. Meu Deus. Eita. Mas foi muito legal, eu lembro o show. Cara, não combina Babá do Novo com... Ah, é que é show nacional, né? Não é só bandinha alemã. Tem que ser só bandinha. Bandinha alemã. Eu prefiro as bandinha alemã. Não, é legal, é legal. E tem aqueles concursos de bebida, sabe? De chope. Chope, sei lá. E daí você participou e ganhou? Ganhei todas. Fui coroada a maior alemã. A maior garganta profunda. A Bárbara não é fácil. Eu ia dizer a maior alemã da Oktober, mas tudo bem. O que eu vou dizer, né? Ó, a Maiara Schmidt, ela disse incrível o trabalho da Fernanda com a Micro. Que iniciativa linda, parabéns. E é muito legal, voltando à história da micropigmentação pra reconstrução do mamilo, né? Pra quem... Ah, é, eu tava tentando lembrar. Enfim. Que é um trabalho, tipo, que eles... É gratuito, né? As meninas... É uma ONG. Elas juntam a grana justamente pra oferecer a pessoas que não podem pagar, né? Porque, enfim, a gente sabe que tem muita gente que não tem condição de arcar com os custos desse tipo de tratamento. Não é barato, né? Normalmente os tratamentos no Brasil tendem a ser muito caros. As cirurgias são... E eu sei que pelo sistema único de saúde, né? Pelo SUS, tu tem, tu consegue a cirurgia pra reparar a mama. Mas o mamilo ainda não tá, né? Nesse... Pacote. Nesse pacote, é, exatamente. E deveria mudar também, né? Mas enfim. Tanta coisa deveria mudar, né? Em relação à saúde pública. É, exatamente, né? Mas tudo. Eu vou ficar quieta. Ah, o Rafa, o Rafa do estúdio Neto... Do estúdio do Neto Tatu. Rafa. Ele mandou... Eu te mandei um caso que tive no estúdio com uma tatuagem muito importante pra uma cliente que tratou câncer de mama. Eu vou abrir... Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tu me mandou onde, Rafa? Pelo WhatsApp ou pelo... Pelo Zap? Pelo Zap ou pelo Insta? Deixa eu ver se eu abro aqui. Deve ser muito lindo também pra... Tanto pra... Ah, esqueci o nome dela. Fernanda, né? Fernanda. Deve ser tão lindo pra Fernanda e também, enfim, pra tatuadores que normalmente tatuam essas mulheres que vão atrás de, enfim, sei lá, de marcar ali com uma flor, que marcar a cicatriz, tentar dar uma... Sei lá, uma disfarçada, de certa forma, e marcar o momento. Deve ser tão lindo pra essas pessoas que lidam com essas mulheres. Porque deve ser um... É um final de batalha, sabe? É o momento que ela vai trocar toda a dor que talvez ela tenha sentido, né? A gente não pode, enfim, julgar o sentimento de cada um e como vai encarar a doença no final. Mas imagina... É um final tão bonito, né? Quando uma pessoa supera a doença. A autoestima eleva demais. A autoestima eleva demais. Eu fico pensando... É, não, e a Fernanda falou sobre isso. Ela disse assim que tem muita... É uma troca, né? É, exatamente, que em muitos momentos a pessoa se emociona quando ela tá fazendo o trabalho e ela se emociona com a emoção da pessoa. E daí fica uma emoção muito grande e daí parece um sapatão. Meu Deus. O Rafa me mandou pelo Instagram. Deixa eu ver aqui, ó. É uma... Eu quero saber a história. Deixa eu ver aqui, ó. Sabe quando eu falo que a tatuagem tem uma grande importante explicação? Os vasos linfáticos ajudam a proteger o organismo de infecções e corpos estranhos. Pacientes submetidos à mastectomia com esvaziamento axilar não têm o sistema linfático do lado operado tão eficiente. Por isso, devem ter alguns cuidados especiais. Queimaduras, arranhões e cortes são mais perigosos nessa região. Não sabia disso que interessante. Deve-se evitar também vacinas, injeções e retiradas de sangue. Minha amiga Anny é uma vencedora que lutou contra o câncer de mama. Essas são informações importantes para clientes e profissionais. Obrigado, Anny, pela oportunidade. Eu vou mostrar pra vocês. Legal. Ela tatuou, assim, na clavícula, mais ou menos. Tá escrito preservar membro, apontando pro... Posso mostrar aqui, nessa câmera aqui? Manda pro Ariel. Tá, bota. Ah, é que é um... Não, é que é um... Eu tô mostrando no Insta dele. Não tá funcionando, bebê. Eu vou mandar pelo WhatsApp. Manda pelo WhatsApp e bota na tela. Sim, vou fazer isso. Sim, senhora. Não, eu tô mandando aqui o estagiário fazer. Ah, tá. Tá bom. Eu tô mandando pelo WhatsApp nesse momento. Eu não tenho nem microfone aí aberto, querido. É que eu vou explicar, tá. Eu deixo só os microfones de quem tá participando, porque, na verdade, todo mundo deveria fazer isso pra evitar barulhos externos e eco. Mas nem todo mundo ajuda de uma cena, né? É, enfim, é, pessoal, né, que eu sou a comunicadora. É a qualidade da Telegirls, né, gente? Mas eu mandei pro Ariel. Ariel, te concentra no WhatsApp, fazendo um favor. Ele que é seu microfone. Ele é. Ele é. É ATL, girls. Deixa eu te explicar. Se fosse o Macking, ele tava ali. Se fosse o quê? Macking, ele tava olhando. Eu te mandei pro WhatsApp. Ah, tá bom. Já perdeu a... Peraí, eu já nem sei do que eu tô falando. A gente tá tentando passar uma foto. Obrigada, Carol. Com uma frase que eu não consegui decorar, desculpa. Preservar membro. Preservar membro. Ô, Riosito, eu tirei o print, dá pra ver ali até a história. Eu tirei o print bem do Insta. Porque, normalmente, as mulheres que sofrem, que já tiraram, né... Tem toda a explicação ali. Tem toda a explicação. Então, eu não vou nem tentar, porque eu fiquei meio confusa, na real. É, não, é que... Eu dei uma bugadinha. Tá na live? Já tá. Já tá na live. Então, o pessoal vai ver. Tá escrito preservar membro. É o que o Rafa explica. É rafapô.rs. Ele fala sobre quem tem, ó... A mastectomia com esvaziamento axilar. E daí, a pessoa perde o sistema linfático. Parte dele, que é o sistema de defesa. Sim. E por isso que tem que ter muito cuidado, né? Eu imagino que até com uma depilação pode causar um problema um pouco maior, né? É bem interessante isso. Bem interessante mesmo. E deixa eu voltar pra live aqui. Agora, o Arielzinho botou ali. O pessoal viu. Olha, a Alice tá aqui com a gente também. Ela falou que amou bater... Bateu o papo sobre o Outubro Rosa e amou conhecer a gente. Eu amei que a gente acabou e a Alice falou assim... Ah, eu queria conhecer a Bárbara. E quem não quer, né? A maior estrela da rádio. É, é isso aí mesmo, né? Todos querem conhecer. Eu falei, Guria, entra na fila. Fala com a minha assessora. É, olha na cara. É verdade. Minha assessora, Bárbara. A gente viu você, né? Ah. Eu mesma. Ah, o GPR já escutou uma alemô chucrute, Bárbara. O que isso quer dizer? Isso deve ser uma coisa muito ruim. Muito alemô. Eu gosto de chucrute. Ai, olha a pedrada ao vivo. Pedradas ao vivo. Ai, eu não tinha pertenido. Ai, meu Deus, desculpa. E eu acho que chucrute é repolho. É repolho. Ai, que nojo. Bah, não. A Bárbara tem paladar infantil, gente. Com vinagre, uma coisa muito doida, mas é legal. É legal, é bom, é bom. Então tá bom. Não foi uma pedrada. Foi sim, vou reportar. A Julián... Vou lembrar disso na Octobro Fest. A Julián Rosenbach é que tem uma foto dela e do namorado ou do namorado e dela. Julián é menina ou menino? Julián? Julián. É, menino. Ah, tá. Então o Julián falou que a Octobro Fest é top e sempre vamos pra igrejinha com toda a família e amigos aqui de Campo Bom. Olha que legal. Eu tô tentando entender por que a gente não foi junto. Pois é. Tá, mas tá rolando a Octobro aqui também. Eu sei que na primeira quinzena é num lugar e na segunda em outro. Eu acho que a gente deveria fazer uma telegirls bêbadas. Bah, Deus do livre. Não ia dar certo. A Bárbara tem, eu creio. Não precisa nem voltar e trabalhar amanhã. Ia ser o último. É, exatamente. O pessoal não tem maturidade ainda. Não vai dar. Vai que pode ser um vídeo. Ah, tem que nem a gente fez o Taddy Drinks. O David Gonçalves. Manda... Ou o Davi. David ou o Davi. Aqui no Brasil é Davi. Davi. David. Se eu falar errado, me desculpa. Manda um abraço pra Imbituba, Santa Catarina, Praia do Rosa. Olha que coisa linda. E o Daniel Ferreira tá no Rosa Norte. Gostaria também. Pior que o feriado, a previsão pra sul do Brasil é chuva, né? Ah, mas eu gosto de chuva ficar em casa no feriado. É que eu queria viajar pra praia. Qual vai ser a série do feriado? Se tu queria, a gente vai ficar aqui. A gente tem uma tatuagem pra fazer. Ai, meu Deus. Rafa, alô, Rafa. É aquela juntas que você vai fazer juntas, finalmente? É, só tô pela espera do Arielzito, que também vai tatuar, decidir o quê? Ele tá pensando em fazer... Eu vou aproveitar que o Ariel não tem microfone, tá? Ele quer fazer no Cox's. Uma tatuagem. Sexy. Ah, que legal. Sério que tu quer fazer isso? Por favor. Só que sai, ele quer tatuar Ariel. Isso é muito legal. No pé. No pé. Na sola da bota. Isso. Ah, na verdade, se eu fosse tu, tatuaria Bárbara, porque ela é a dona do teu coração. É, ou porque ele pisa em mim. Que amor. A cara, ainda bem que o Ariel não aparece na live, porque a cara que ele me olhou, ultrapassou, o olhar dele ultrapassou, assim, a minha cabeça explodiu no vídeo atrás. Foi horrível. Foi horrível. Não, é que o quê que é? Pra quem não entendeu, a referência que ele me mostrou que eu gostei bastante é a do... Andy. Do Toy Story, que tem o Andy. Toy Story. Toy Story. Toy Story. Eu vou estar botando o Fisk aqui, né? Que tem o Andy. Tá bom assim? Tá, tá bom. O Andy, escrito embaixo do pé do Udi. Udi. E, né, por isso mesmo, não é o próprio nome. Tu quer dizer que tu é dona de ti mesmo, Ariel? Não inventa. Fiquei confusa. Meu Deus do céu, não bota essa imagem. Eu quero ver. Fiquei na live. Meu Deus. Não pode? Ai, gente. O Ariel tá ousado hoje. Tá, ele tá ousado. Hoje, querida. É. Ó, o Raimundeiro Peia. Ele disse que o Oktoberfest é o Rock in Rio Sul. Uou. Ai, e onde vai ser o local da Tatu, Juju? O Rock in Rio com um babado novo. É íntimo. O Richard Benigni perguntou. Tu vai dizer? É íntimo, né? Sim, é íntimo, porque, no caso... Não, eu pensei numa explicação, eu não sei. Eu vou fazer na perna, eu acho. Ah, nossa? Aham. Onde na perna? Olha, o Leonardo Costa falou, Arielzinho, cheio de ideia. Aonde na perna? A trilha. Na canela, eu acho. Não sei. E tu, Bárbara, só como você? Talvez no meio dos peitos. O que vocês vão tatuar, né? Vamos falar pra... Não, não vamos falar. Porque daí o pessoal vai fazer antes. É verdade. Deixa a gente fazer primeiro, daí a gente mostra, né? Ah, mas é tão lindo. É lindo. É lindo mesmo, gente. Pena que tu não faz parte dessa amizade tão incrível e linda. Ai, pronto. Ela vai me dar um soco agora. Começou. Ao menos eu não sou estagiária. Essa serve pra todas, né? Serve pra tudo. Eu uso essa pra tudo. Porem de brigar. Eu não aguento mais, tem que ficar partando. Deixa eu ver aqui na nossa foto de Ateli Girls. Tem um comentário? Ah, por favor. Tu vai ver. A gente postou foto? Que foto a gente postou? Eu não tirei. A que a gente tirou lá. No Instagabriel, semana passada, estava durante a prova mandando recado pra vocês. Hoje fiz algo correto. Matei a aula pra ouvir você. É isso que foi o conselho que a gente deu mesmo. Eu jamais falei. Não, tu deu na realidade que... Ah, usa pra colar. Já que ele tá no celular durante a prova, era pra ele usar pra colar, né? Que inteligente, né? Ai, gente, eu sou muito anjo nessa foto. Eu já ia saber sem colar. É só na foto. Sim. Eu sou o maior anjo dessa foto. Sim, olha. As asas. As asas. A tamanho da minha asa. A Bárbara tem outro tipo de asa. A pedida mesmo. A que não toma banho faz três semanas. Ainda bem que eu tô longe de ti. Dois andares pra cima. Tu mora. Ah, meu Deus. Ela sabe onde eu moro, eu nunca vou me livrar. Peraí que eu vou abrir aqui a nossa live, porque ela deu uma travadinha de live, porque tem que travar, né? Tem que travar sempre. Mas quando a gente não tem algum probleminha? É, né? Sempre a mim. Bárbara, tem alguma tatuagem? O APR tá perguntando. Eu tatuei a rádio, que é 94.3, pra ver se alguém me dava. Eu tenho o nome da minha ex, Mariana, no meu braço. E aqui eu tenho uma tatuagem um pouquinho suicida. É mentira, gente. Tudo mentira. Agora tu fala tudo a verdade. 9 3 quartos, que é do Harry Potter. Dá pra ver? Dá pra ver? Dá pra ver. Atenção na live que ele tá fazendo. Eu acho que dá pra ver. Ele tá, tudo bem. Dá pra ver. Aqui é a minha irmã, quando ela aprendeu a escrever, Mariana, com 5 anos. É tão bonitinho. Como é que tu tinha uma irmã? Não sabia? Não. Tenho duas. Tenho duas. Mas ela só gosta de uma, porque ela só tatuou uma. A outra não vou tatuar. Ah, tá, entendi. A outra tu vai jogar na cova. E aqui é uma frase da Lana Del Rey, que eu gosto muito. De uma música, isso aí. Meio suicida, né? Porque a Lana Del Rey é um pouquinho depressivo, no mínimo. Sandro Dalser, eu mando um abraço pra galera de Caibí, Santa Catarina. Vocês são lindas, obrigada. Karina Carolina, boa, não tenho nenhuma tatuagem. E tu, Carolzita? Eu? É. Eu tenho 18 tatuagens. 18? Tu contou? Ou 19, não me lembro, gente. Boa. Eu tenho 18 ou 19. Então eu acho que a gente não vai dar tempo de programa. Ela vai ter que tirar a roupa e mostrar tudo. Cara, ou vocês estão se batando, ou vocês estão se amando. Vou falar fácil. É uma pedrada ali, olha que a turma vai te matar. Mas eu só tenho três encobertas. O resto tá morto. Que é onde? Ah, eu não vou cuidar. Eu já vi hoje no banheiro. Gente, eu mereço isso. Não vai falar mesmo. Não vai falar. Fala muito querendo. Eu sei. Tem um avião que é enorme, que é na costela. Ela tem um... Ah, esse eu descobri esses dias. No meio dos pechos. É no meio dos pechos. É bem bonito. Eu tenho... É uma tríade, que se chama. Eu tinha um significado lá, quando eu fiquei com vontade de fazer. Eu já não me lembro mais, só acho bonitinho agora. Ok. Eu tenho um mini coraçãozinho aqui e as florzinhas que acabam aparecendo. Ah, sim. Ah, é. Tá. Mas... E a coelhinha da Playboy, que tu tem também. É óbvio. Eu tenho isso na pepeca. E o Ariel vai fazer igual. É. O Ariel vai fazer um coelhinho da Playboy no cópice. Eu tenho na pepeca mesmo. Ah, que lindo. O gordinho da pepeca. Só aparece quando tá bem depilado. Exatamente. Exatamente. Na realidade... Não, não vou falar. Esquece. Ai, ela pensou no horário e pensou, melhor não. Eu ia ter suicídio na mesa. Olha esse meu emprego mesmo. Aham. Você tem amor ao teu emprego? Eu acho que eu vou ficar quietinha. O Thiago Martins de Blumenau, Santa Catarina, também pedindo abraço. O pessoal de Blumenau tá em peso aqui. Tô adorando. Tem um monte de gente de Santa Catarina. Muito, sempre tem, gente. Muito massa. Eu acho que a gente tem pra lá. Eu acho. O Fábio Júnior, ele falou, desfile do Oktoberfest é nas quartas-feiras e o sábado é top. Vai ser festa até dia 21. Bah, tamo aí, então. Eu acho que dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo. Ó, Carla Sauer, Juju, sua linda, saudade de assistir vocês hoje. Consegui, coisa boa. Carol, amanhã quando tirar foto do Tava Zando, diga pro Duda que, por algum motivo, tá? Não sei o que tá acontecendo. O Facebook tá cortando os comentários. Eu não consigo ler até, ó. Eu tô bem triste. Não, aparece os três pontinhos ler mais. Ele simplesmente não. Tô muito grande esse teu comentário. É melhor não. Eu não consegui ler. Jason Floriano disse que eu tô curiosa. Sou mesmo. Deixa eu ver. O David falou que eu sou um amor. Sou mesmo. E deixa eu ver aqui, ó. O Jason, ele pediu um beijinho pra esposa dele, a Kelly. O que que tu tá rindo? Desculpa, eu consegui abrir o comentário. Juju, sua linda, saudade de assistir vocês hoje. Consegui. Carol, amanhã quando tirar foto do Tava Zando, diga pro Duda que eu quero ele. Olha, gosto. Amei esse vídeo aqui na nossa live. Adorei, é isso aí. Tem que falar mesmo o que quer. É mesmo. Tem que ir à luta, entendeu? Se tu quer aquilo, tu vai lá e vai atrás. Manda DM. E aproveita que o Duda tá querendo, né? Tá solteiro. Tá solteiro. Tá feliz. Tá papapareando o Lindo Maravilhoso lá esperando. Hoje ele falou, não tá vazando, que ele tem uma poupança pro filho dele. Meu Deus. Eu fiquei meio preocupada. Tu tem uma poupança, mas não tem nem pra ti. Amiga, eu sou exagiária. Eu não pago nem os impostos ainda, nada. Ela não tem nem geladeira. Ela tá usando a tua. Sério, eu caí nessa... A Bárbara queimou de propósito a geladeira dela. E faz três semanas que ela usa a minha. Então, todo dia eu sou obrigada e eu ainda... Olha só. Eu ainda mando lista de mercado. Eu tenho que ir no super, tenho que abastecer a minha geladeira dela. Amiga, onde é que tu te meteu? Eu sou um anjo. Sério, só aquilo. Ah, não. Dá licença. Tu tem a cara de pau de reclamar de mim. E eu ainda levo sanduichinho e iogurte. Todos os dias. Mas pensa que ao menos ela cuida dos teus filhos depois, né? Ah, eu cuido do pé dos cachorros. Ah, sim, sim. É verdade. Sem reclamar. Esse final de semana ela não cuidou, né? Eu tive que levar. E todas as lamentações. Minha, por que que tu não cuidou? Por que eu não sou obrigada? Mas ela tá fazendo super pra ti. Verdade, mas é que eu sou solteira, né? Eu saí pra festas e... Até parece que... Eu fui pra usar. Votar. Mentira, foi votar. Ah, eu esqueci disso. Fui exercer a... Eu esqueci essa desgraça. A cidadania. Ó, a Thaís Pagnos, a Thaís, amiga, ela perguntou... Aqui na mesa tem pelo menos duas que não querem. Ela perguntou... Ah, mas quem não quer o Duda? Ai, olha aqui. Você sabe bem quem está nessa mesa. Acho que as pessoas não estão entendendo a gravidade da coisa. Mas a Thaís, eu não sou ouvinte de tempo. A Thaís... Já notou que nessa mesa tem minoria, Juliana. Oi? Nessa mesa tem minoria. Meu Deus, eu sou a minoria. Como é que vocês se sentem? Eu sou a maioria. Ah, gente. Eu gostei. Ai, a pessoa que é hétero, ela sofre. Sofre, é muito difícil ser. Cadê a sua parada, Juliana? Ai, gente, tá horrível. A Amanda Capelati, ela deu um bom nome pra Bárbara, assim. Eu acho que a Bárbara, inclusive, às vezes ela parece muito com esse personagem. Ela chamou a Bárbara de Bárbara Tribbiani, em homenagem a Joy Tribbiani de Friends. Porque eu sou burra? Não, porque tu é pegadora, né? Ah, sim. Sim. Eu peguei uma herpes aqui do lado. É isso que eu pego. Os dois meses que eu não beijo. Porque tu fica botando a boca em qualquer lugar, bem feito. É o lugar que eu vou pôr a boca nela. É na Amanda. Ai, eu gosto que o pessoal usa o ar pra quê? Pra pegar gente, todo mundo. Ah, os guris fazem isso também, tá certo, né? Não podia falar. O Ariel disse que ele não. Ele é sério. Eu gosto do Ariel sem microfones, que eu tenho que traduzir. Tudo que ele fala. E daí eu posso passar um filtro. Isso tu não vai falar não. O Ariel tá falando que pode procurar ele sim. Que absurdo. Eu tenho que ficar abrindo e fechando a minha live, que ela dá umas trancadinhas de live, sabe? Mas é no teu celular, o da Carol tá dando. Ah, tu quer o quê? Desculpa, me dá um celular novo, então. Só acho que tá ruim. É que o teu é ruim, né? Ah, Thaís Pagnoçá falou. Tá, tô falando da audiência feminina, hétera. Bem específico. Hétera. Agora tá entendendo, amiga. O que que é? A ditadura gaysista tá aí. É. A ditadura tá aí, né? É verdade. É, essas duas ficam tentando me convencer. Não é difícil. Não é só batendo na rádio de Leandro Macedo. Sim, eu namoro o Arthur, né? Faz sentido. É pra dar aquela balanceada. Claro, sim. Gente, tem mais comentário. Cadê, cadê, cadê? Ela... É do Gabriel. O Gabriel é o nosso maior ouvinte. Ele diz, tá, tem vários maiores ouvintes. Eu não vou falar porque todo mundo vai ficar bravo comigo. Depois vai começar a subir os vários comentários. Não me xinguem, mas podem ir lá no arroba Telegrams Oficial e comentar. Daí eu posso dizer que são maiores ouvintes também. O Noa e Insta, Gabriel. Juju, podemos falar quem a gente quer, então? Arroba Bárbara Sacomori nas quintas. Quando for hétero, avisa. Vai que cai na quinzena que eu sou hétero. Eu amei esse casal. Esse casal amei. É tua, é toda semana e ele é de 15 dias. Isso, isso. É pra não... Vai que acostuma, né? É. Melhor não. Melhor não tem que fugir. Tem que... A Carol ia no bissexto. Cada quatro anos, aquele diazinho, ela é... Quando que é o próximo? Só que é um dia que ela dorme muito e ela não sai de casa. Então não adianta. Bem isso. Que absurdo, gente. São 19h42, né? Nesse momento eu tô enrolando. Por quê? Porque os comentários estão carregos. Mas não é tu, então? Ninguém me escuta. Oi? Ninguém me dá bola. Ah, ninguém quer saber de ti, Bárbara. Eu tô com machucada na boca. Fala alguma coisa interessante pra gente. Tô com machucada na boca. Ninguém quer saber eu tô com machucada. Por que você tá com esse machucado na boca? Porque eu não beijo há dois meses. E daí minha boca não se hidrata. Ah, entendi. Daí começa a nascer. Eu tenho tanto... É que tá começando a criar uma ceia de aranha na boca. Sim. Eu tenho tantas respostas pra falar pra essa pessoa. Mas isso eu acho... Eu não vou expor. Não vou expor ela. Tem gente olhando. É por isso mesmo. Amanda me manda um ato que a gente conversa. Um zap. Ah, o zap. Zap é coisa de mãe. Eu amo zap. Mãe e pai falam zap. A nossa foto maravilhosa aqui na Telehouse, né? Certo? Com dois comentários do Instagabriel. Eu não sei se é isso mesmo. Essa pessoa... Ele e a Larissa Bessi são os mais ativos das redes. Mas tem a... Esqueci o nome dela. Ah, eu adorei. Larissa Bessi? Não, 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 não. Tem mais uma. De uma cena. Não. Eu mesmo. Eu adorei o nome dele. Ele tem um nome artístico que é Gabriel Montanari Marquezine. Olha! É tipo, eu sou a Juju Kardashian. Ou a Kim, a cena. Só o tempo de lá. Qual será teu alter ego? É só o tempo de lá, gente. Tá mais pra Gretchen's. Quê? Tá mais pra Gretchen's. Ah, meu Deus. Me deixa. Mas, gente. O que eu ia falar? Ah, mais informações sobre o evento de hoje. Sobre as meninas que vieram aqui conversar com a gente sobre o Outubro Rosa. Estão lá em a telegirls.com.br, certo? Sim. Sim? Certinho. Vocês têm mais alguma informação pra passar pra nossa audiência hoje? Tu tem alguma informação, Carol? Alguma coisa relevante, né, Bárbara? Porque a Bárbara não é fácil. Depende. Ah, eu acho que hoje a gente podia dar uma folga. Já que a gente começou no horário e isso nunca acontece. Eu tinha alguma coisa pra falar, mas eu ia me esquecer agora. Era mentira. Não, eu tinha mesmo. Tá, esqueci. Não vai dar. É mentira. Ela tá precisando enrolar. Não, eu não tô. Eu tinha. Olha aqui a Priscila Favari. Fala da nossa balada inclusiva. Será em Santa Maria, na Boate Moon. Tá, mas como assim? O que seria balada inclusiva? Conta pra gente, Priscila. Eu não sei também. O que seria uma balada inclusiva? Mas eu já gostei. Mas se é alguma coisa legal, boa pra sociedade. Vai incluindo. Vai, depende. Será que não? É, acho que tem algumas pessoas que podem não ser incluídas. É, eu sempre acho. Mas, Pri, fala pra gente qual... Tem que ficar falando. Por quê? Porque tem delay. Ela ainda não ouviu a gente perguntar o que é a balada inclusiva. Santa Maria, na Boate Moon. Vai ser quando? Também não tem quando. Fala pra gente. Acho que assim, Patrícia, tem que dar a informação inteira. É. Se ainda tiver um tempinho, a gente também pode ir pra lá. Porque a gente vai fazer o quê? O Ateligraus itinerante, né? O que pode levar a gente pra sua cidade. Entre em contato com o nosso comercial. E a gente é fácil. E leve o Ateligraus pra sua cidade. Gente, é muito fácil. Pode ser também um tour em estúdios de tatuagem. Pode ser também. Se for de graça. Mas é óbvio, né? Vai ser um projeto comercial. A gente tem as tatuagens pra vida. E os tatuadores têm os nomes, né? Ah, que legal. Olha só. A Priscila falou. Projeto balada inclusiva é pra alunos com deficiência intelectual. Olha. Mas tu não disse quando ainda. Pri. Pri. Pri, você está mandando as mensagens pela metade mulher. Próxima semana que vem vai estar inteira. É a primeira vez que ela está nos ouvindo. Olha como tem gente nova nos ouvindo. A Amanda Capelati está pedindo um beijo pra Bárbara. Na boca? Não dá porque está com um negócio na boca. Está com bicheira. Bicheira. Então eu peguei da Carol. Tá bom. A Pri falou que a gente está convidada. Eu falei. Vai ter o Ateligraus itinerante. Ateligraus na estrada. A gente podia ter um... Como é que é o caminho? Isso pode ser de Kombi. É trailer? A gente podia ter uma Kombi rosa. Sim. Que nem da Mary Kay. Tá. Esquece. Esquece o rosa. Esquece. Porque você já deu pra achar que a gente está vendendo Mary Kay. E a gente chega lá pro podcast e as pessoas falam. Ai, eu queria Mary Kay. Meu rímel. Meu rímel acabou. Eu queria promoção. Ó, a Priscila falou, peraí, que ela vai pegar. Ela também não sabe. Ela também não sabe. Foi procurar as informações. RotaKids. Boa noite. Primeira vez aqui também. Perfil comercial. Vocês têm que me falar o nome de quem está escrevendo. Porque senão não sei. Porque não pode falar. Inclusive, eu acabei de falar uma marca. Falei. A gente está falando sempre várias marcas. Ai, deixa as marcas virem falar. As patrocínas não gostam. Procure o nosso setor comercial. Faça parte do time de patrocinadores exclusivos e maravilhosos do Ateli Girls. Gostaram? Sim, adorei. Adorei. Eu acho que ela agregou bastante ao nosso podcast. Eu sei. Olha só. Agregou valor ao camarote. Enquanto a Pris não nos dá a informação inteira que ela está escrevendo na live. Bota esse vídeo. É muito bom. Eu nunca mais vi esse do Rei do Camarote. Era muito bom. Até a Ju ligar o computador ali. Eu ia dizer. Não, eu estava ligado porque o Oriolzito estava... Esse vídeo era muito bom. Ah, é verdade. Vamos ver se a gente... Do Rei do Camarote. Eu já transei no banheiro. De uma balada. Ele fala assim, é muito bom. Sabe que eu lembro que na época, tipo, saiu o vídeo do Rei do Camarote, né? Aham. Quem desligou o computador? Só porque eu falei. Ele estava ligado. Ih! Ah, que saco. Mas, enfim. Na época, o vídeo era tão absurdo que logo depois saiu uma matéria dizendo que era... Que era fake. Que era fake. Mas não era. Não, e não era. Mas todo mundo achou que podia ser. Porque era absurdo. É uma coisa que não tem explicação. Mas eu acho que hoje ele seria comum e bem normal. Verdade. Não, mas aquele era retardado, o cara, parecia. Sério. Bota aí... Como se as pessoas hoje em dia não fossem. Bota o Rei do Camarote 2018. Atualizado? 2018? Pra ver se ele existe ainda. Será que ele ainda vai no Camarote? Eu só uso Burberry. Será que o Camarote é só de Bárbara Sacomore? O Camarote vai até ele. Ó. Por que que isso acontece? Não tá vindo a... Aqui, ó. Tá sem som. O Rei do Camarote. Eu sou o Alexander de Almeida, tenho 39 anos, sou empresário. Sou empresário. Essa noite eu vou pra balada. Essa noite eu vou pra balada. Eu gosto. Eu gosto. Ele cabariza todos os três requisitos. Os dez mandamentos do Rei do Camarote são os seguintes. Primeiro, você tem que se vestir com as melhores roupas, das melhores grifes. Que são Burberry, Armani, Prada, Gucci. Essas marcas que tem que vir atrás da gente também. Você tem que ter um carro. Um carro potente. E Ferrari é um mito, né? A Ferrari é um sonho de consumo de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. É um carro que chama atenção. É um carro que toda mulher gosta. E a beijaria é esse? Não, não é uma beijaria. Quando a pessoa tá na pista, ela é mais um. Não, não é uma beijaria. Agora, quando a pessoa tá no camarote, ela acaba ficando em evidência. Claro. Porque o camarote é uma questão de status. Status, status. É uma questão que todo mundo quer. E a conta, você sabe, né? É o Ariel na moça de semana. Pode variar de 5 mil reais você gastar no camarote até o infinito. 50, 60, 70 mil. A melhor parte do sexo do banheiro é o... Os camarotes, sempre que tem uma pessoa, uma ou duas, que acabam seruindo. Eu e meus convidados, né? Isso já você não tem na pista, né? Na pista, você não tem todo esse luxo, esse glamour. O Leonardo Costa... Conseguiram chegar até esse homem, né? Eu vou pra balada com segurança até por causa da minha integridade física. Infelizmente, as pessoas acabam até por bobeira, né? Mas tem um pouco de inveja de você. Ele tem a voz do chefe? É, e tu faz a mesma voz. Eu tenho que ter mais cuidado com a minha vida mesmo e com os meus bens. Eu vou ser muito sincero. A questão da champanhe. Eu gosto mais de tomar vodka. Onde ele tá? Mas a champanhe são status. Status? Até porque existe toda uma preparação dela. Quando você pede champanhe, o que acontece? Mas ela ainda é de... Elas vêm todas com fogo. De março desse ano, que é a última notícia que fez. Então, é uma coisa que chama a atenção na balada. Eu vou vir com fogo. Que ele segue reis do camarote, segue indúmeros do camarote, mas não quer dar entrevista, quer ter majestade, mas no silêncio. Ele não quer envergonhar a família dele. É que ele foi a pessoa mais zoada do ano, né? Outra coisa importante é você ter no seu camarote pessoas conhecidas, pessoas da mídia, celebridades. Isso com certeza agrega tudo. Agrega o seu carro, agrega o seu camarote, agrega a sua bebida. Ele é muito paulista mesmo. Agrega tudo. Mulheres é outro. Camarote tem que mulheres, mulheres bonitas, porque não faz sentido você ter tudo aquilo ali e não ter as mulheres. É como você comprar um Boeing e colocou um piloto de teco-teco pra pilotar. Sabe uma coisa? Eu acho que é pesado, fofo. Acho que é pesado. Eu já transei com mulher na balada. Banheiro. Amor, ele nunca foi numa boate gay. Ele nunca foi numa boate gay. Que horror. As baladas que eu gosto de frequentar são as que tocam house, hip hop, black. Imagina ele de sapatelho lançando house. Dá licença. E fácil, ele gosta do funk, Ariel. Gruda nele. Eu amo esse homem. Se você não tiver um Instagram, não é legal. Você tem que ter, você tem que divulgar, você tem que postar suas fotos, seus vídeos. Ó, ele tava certo. Ele tava certo. Ele tava certo desde a época. É verdade. E agora a Juliana Massena seguiu o conselho. Tá lá a Juliana Massena. 5 mil seguidores. É verdade. Quantos? Bebendo das melhores bebidas. É verdade. Tua assessora, né? Tua assessora. Acabou, gente. Eu fico muito feliz de relembrar o Rei do Camarote. Eu vou deixar ele ao fundo pra gente acabar nosso programa. E ó, a Pri, ela falou aqui, tá? Dia 16 de outubro na Boate Moon, quinta edição do Balada Inclusiva, em Santa Maria, só que não tá abrindo de novo todo o comentário. Vou baixar um pouquinho. Assim, acabou. 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 Vou baixar tanto que vou desligar tudo. Se você tava nos últimos anos numa caverna e nunca viu o Rei do Camarote, vai lá no YouTube e veja, por favor. Quinta edição, então, do Balada Inclusiva, Santa Maria na Boate Moon. Venham participar dessa festa linda. Vai receber várias escolas do RS. É uma festa para alunos com deficiência intelectual. E tá todo mundo convidado, lá em Santa Maria. Maravilha, gente. Então, eu nem botei trilha porque a gente tá encerrando uma rodada de arrobas. Bárbara Sacomori. Bárbara Sacomori. É o meu arroba. Parabéns, diga. E de Jumacena, também, às vezes. Carol Sanches. Hello, é arroba. Que? É pai, na verdade. Não, desculpa. É que veio um comentário aqui do Tiago de Arte que eu fiquei meio confusa. Ele falou, acho que ele não escutou o Gaúcha Mais de hoje. Ele quem? Exatamente. Eu fiquei meio em dúvida. Ah, tudo bem. Mas a gente tá na Atlântida, né? Então, não sei. Pois é, a gente tá na Atlântida, gente, né? Houve só uma rádio. Eu não entendi. Mas... Fale. E não vou me escoçar para entender. Tiago, você está me deixando confusa. Eu fiquei confusa. Desculpa. Fale. Arroba carol.sanches. E é isso lá no Instagram. Ó, a Pri falou que a balada, inclusive, vai ter o Léo Paim, que foi o vencedor do The Voice. Olha que massa. Ele foi na rádio semana passada. Foi no Tava Zanda, exatamente. E a Carla mandou para eu não esquecer de falar para o Duda. Ah, pode deixar. Gente, essa aí, meu Deus. Para tratar. É, né? Estou falando. Adorei. Eu sou arroba a Jujumacena. Não, eu sou. A Jujumacena. Toda semana vai ser isso. É a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que fazer uma vinheta. Sim. Eu não sou a Jujumacena. Exatamente. Muito obrigada. Um dia tu vai desistir, tu vai trocar comigo, né? Eu vou dizer, tá, eu sou a Bárbara Sacomori. Semana que vem a gente está de volta, certo? Tá, talvez. Eu estou de volta, tá? Teremos de volta. Eu espero que sim. Beijo.